Bom dia pelo convite, bom dia, bom dia aos telespectadores, é, bueno, quando precisar de alguma coisa, alguma explicação do dicionário Galdério Gaúcho, ou clorista do Rio Grande do Sul, pode chamar aqui, e com certeza eu vou te explicar. Bom, a primeira peça, estamos mostrando, coisa mais linda, coisa linda isso aqui, fivela, temos duas, bonito isso aqui mesmo. Bom, a explicação que eu posso dar pra isso aqui, é um produto muito antigo, né, feito à mão, né, isso aqui a gente usava muito lá fora, minha ficha culinária, claro, esculpida à mão, né, a marreta, tudo, né, Cheguei, olhando pra isso aqui, ó, eu até me emociono um pouco, porque minha falecida, minha falecida avó que está lá no círculo do céu, ela usava muito isso aqui, não. Pode cortar a mão, mas ele conseguiu? Ele chega seca, é? As missões? As missões, ele chega seca nas missões, sou missioneiro, claro. Desculpa, mas os moldos gaúchos, é assim. Bom, agora pode chegar. Isso aqui nós usava muito, a minha avó, usava muito quando ela fazia aquela massa de pasteles, coisa muito boa. O que que ela fazia? Cortava certinho, certinho e lua, lua. Isso aqui, claro, pra cortar a massa de pasteles. Aí o troço foi se revolucionando, se revolucionando, se revolucionando, apareceu aqueles cavalos de motores, que se chamam motos, motocas, alguns conhecidos, né. Cavalo mecânico. Cavalo mecânico. Aí, as pizzarias começaram a usar isso aqui. Pra quê? Cortar doce de pizza. Rapaz, isso aqui é um fundamento originário do Rio Grande do Sul, muito bom. Cortar pizza, corta direitinho. Tem uns avestados, claro, né. Amigo daquele Paixão Cortes, que usa isso aqui atrás dos pés. Agora, pra quê? Pra quê? Tu sobe em cima do bicho e... Não se usa isso aqui, gaúcho, velho. Isso aqui é por uma finalidade só, pra arte da cozinha. Tá explicado então, Sr. Bandeira? Então, o negócio é o seguinte... Bueno? Paixão Cortes explicou pra nós que aí fora serve pra cortar pizza. Isso mesmo, com certeza. E pastel? E pastel. Sim, roubou o corte. Uma chilena de prata pra cortar pizza. É, roubou. Exatamente. Chilena de prata. Não vai ficar dentro da pizzaria. É, roubou. Sim. O pessoal quer saber o que é isso aqui? Roubou o corte. Coisa mais linda isso aqui. Isso aqui é... Usava muito com a da piaca. Era muito arteiro, sem vergonha. Subiu os pênis goiaba de amaricá de putadeiro. E, relevantemente, de vez em quando nós caíamos no chão e quebravamos alguma coisa, um dedo, um pé, uma mão, um braço. Então, a falecida mãe, como tinha pouco recurso pra ir no médico, nos postos, quebrou o braço. Quando chegava, o pai pegava aquele pedacinho de pano e fechava o braço. Pronto. Botava uma tala de madeira aqui, um dedo, de galho, de árvore, de arruda. Estava com o braço quebrado. Isso aqui é uma pasta mais... Né? Pro vivente descansar o braço. O que o cara fazia? Eu faleci do pai, dava uns dois notas e coisa mais boinacho. Boinacho, boinacho, boinacho. E... Ficou conhecida internacionalmente... Como chibóia? Como chibóia. Tipoia, tipo... Tipoia. Desculpa também a minha ignorância. Aí nós usava... Tipoia, quebrou o braço. Bota na tipoia, Zé! Ou... Também... Maria, que que eu faço com esse guri? Bota o braço dela. Bota o braço dele na tipoia, José Raimundo. Aí, tipoia. Isso, meu. Enquanto nós perguntamos o outro apeteixo aqui pro Cortez. A gente quer saber o seguinte. Você é natural de Restinga mesmo? Restinga seca, missioneiro. Missioneiro? Sim. Agora você escreve se realmente isso aqui é o quê? E se realmente é de couro de viado. Rapaz. Coisa mais linda isso aqui. Já tem os poucos recursos que nós tínhamos na fazenda, nos sítios, nas invasões de campo. Reforma agrária, já tinha tempo que nós tínhamos. Então nós íamos invadindo, invadindo, pegando e botando aquela cerca de orando. Isso aqui é pra se emocionar, Zé. Tinha um cavalo muito bom na fazenda, o Chico Louco. Jamais o Chico Louco ia comer no chão, alguma coisa. Mas e era de... Era puro sangue esse Chico Louco? Puro sangue, puro carrapato, era puro tudo. E era puro tudo também, ele andava. Pura parma? Não, isso aí também não, né, Che? Isso aqui, então, eu tive a felicidade de inventar o Chico Louco não passar trabalho. O Chico Louco aqui tomava água, botava milho e... Como é que se usava? Ah, o que é que é? Sim, botava o Chico Louco, o Chico Louco lia. Mas sempre tem o... Foi tu que inventou isso, então? Com certeza. Foi tu que patenteou o Embornel. Como é que chama isso aí? Embornel. Embornel é uma possibilidade nova que tá chegando, né? Cheia de atitudes, os emo, tudo, né? O que começaram a fazer com os palmas do Chico Louco? Eu não sei pra que é esse fundamento. Usava na cabeça, apertava o... Então, eu vou botar no pescoço do Chico Louco e... Tem muito que usa assim, que quebra o prato na testa, assim. Ah, então a finalidade era pra alimentar o animal? Pra alimentar o animal, no campo. Ah, sim. Aí, aí distorceram a finalidade, o ganho na cabeça. E agora, o que é isso aqui, ô... O concorso? Você fica por quê, as duas cores? Só um pouquinho, meu. Só um pouquinho. Salve, ô, salve, saudade. Isso aqui, velho. Isso aqui nós usava muito na... As casas de Umbanda. As casas de Umbanda, todo mundo sabe que... Algum, né? A casa católica lá era só o Jorge. Então, o que é que nós fazíamos com isso aqui? Nós tínhamos os inimigos da fazenda. Então, pra não dar-lhe uns tiros, não... Dar uma vantada nele, o que nós fazíamos? Batuque. Nós íamos fazendo cruzilhada, Que botava assim, cruz. E começava a fazer batuque. Chegava o Chico Preto lá e... Então, isso servia pra assustar o inimigo. Tava na alta, derrubar. Tava derrubar o inimigo. Tava derrubar mesmo. Tava derrubar. Chegava o São Jorge, Montado o Chico Louco Branco lá e... Aí, você malhava nos lenços aí. Você malhava e deu... E ia puxar. Isso aqui, então... Todo mundo tá sabendo. Tem uns... Tem uns, sabe, né? Vai no gosto do ventre. Tem uns que usavam no pescoço. É. É. E outros na... Na Guerra do Parrabo também. Isso aqui foi muito usado. Na Guerra do Parrabo, Tava usado assim. Mas, mentira, uma coisa, Robocot. Usava assim. Qual é o que foi dentro com a camisa... Naquele cara, que pelo filme aquele, O Rambo, não usava um desse aí também? O Rambo... O Rambo, por incrível que pareça... Esse guri inteligente. Chegou no Rio Grande do Sul. Esse guri inteligente. Silvestre, do Stallone, Usou isso aqui como Rambo. Ah, E.P.A. Rambo. Isso aqui foi... Igual é mesmo. Mas a finalidade... Isso aqui é pra ser... É, Robocot. Bom, né? Achei que deu esse outro diarinho de cabelo. Não, não. Isso aqui não é. Isso aqui é pra ser visto pesado. De umbanda. Entendeu? Uma batuque. Coisa ruim. Coisa ruim. Coisa ruim. Coisa ruim. Isso aqui é até o saci perreca e outra perna. Tão ruim que é a bagulha. Entendeu? Vou destanar a pergunta de novo. Tem. Combina com qualquer cor de camisa. Menos com a rosa salmão. Ah, não. O rosa salmão não se usa nada. Só usa aquela camisa rosa salmão. Só lenta no pelo. E com a bombacha também. E aí o nego vira macho mesmo. Ah, você falou no pelo. O que o maior significado de no pelo. No pelo? Tem muita coisa na rua aí que a gente quer saber o que é no pelo. Segura aqui, eu vou dar uma expressão. No pelo é assim, rapaz. A gente se usa no pelo. O pelo, antigamente, no nosso provérbio, da uxa, antigo, tempo bom, da vó. Os tios, né? Os tios. Pelo era assim. Nós pegávamos a China nos cantos. A primeira coisa que a gente perguntava assim, é no pelo ou com pelo? Ela disse assim, é no pelo. Aí nós, no pelo, só no pelo. Ou podia ser no meu pelo, ou no pelo dela. Aí, acabou. Calma, China. Acabou, caxinha, louco, pelou. Aí depois inventaram aquelas bexigas de porco que nós começávamos a enfeitar o tição ali. Aí inventaram a maldita camisinha. Mas antes era tudo pelou. Coisa muito buena. E aí? Podemos encerrar então, Jesus? Podemos. Fechamos a conta. Muito obrigado. A gente agradece a sua presença aqui e espera contar com o professor mais vezes aqui para explicar para nós. Com certeza. O da Petriche tradicionalista. Quando precisar, nós temos tempo aí, meu exemplo. Um abraço do tamanho do Sandrinho. Fecha a conta.